É a sala do patrão, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, Sr. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mais um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17... Mas quer que eu escreva 16? É, isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber... se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Javi, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as contas. Eu sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado. Só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu para pôr uma informação falsa, Carmen. Me pediu para mentir. Quando tem que dar uma resposta para ele? Às 10 horas. Javi, se ele te demitir, promete que vai ligar para mim. Se não ligar, eu vou saber que está tudo bem. Javi, eu não quero ter que voltar. Javi, eu não quero ter que voltar. Bom dia, senhor. Bom dia, seu Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Sr. Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Por que é errado, senhor? E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e sinceramente vou ser a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de seis candidatos, eu estava ficando desanimado. Não, não. Por favor, Deus, não. Não. Carmen, seja forte por ele. Alô? Carmen. Javier, tudo bem, amor? Vai ficar tudo bem. A gente vai conseguir. Vamos superar isso. Não, Carmen, me escuta. O senhor sabia que íamos passar por isso? Eu não fui demitido. Eu sei, amor. Tudo bem. Carmen, você não está me ouvindo. Eles não me demitiram. Eles me promoveram. O quê? Era um teste, Carmen. Eu passei para a gerente e vão aumentar meu salário. É um teste. Eu fui promovido, Carmen. Querida, vai ficar tudo bem. O que foi, mamãe? Você está bem, mamãe? Eu estou bem. Todos estamos bem. Eu amo você, Carmen. Fala para as crianças que eu as amo também. E que Deus atendeu nossas preces. Eu vou falar, Harvey. Eu também te amo. A gente conversa depois. Graças a Deus. Graças, graças.